Gente, bom dia pra quem eu não falei! Bom dia! Bom dia! Não é todo dia que a gente tem Luma e Juan, Ai! Que graças! Número! Número! Desde a Luna! Número! Criado! Jesus, estrela da manhã Eu cantarei a Ti O que posso te dar Por tudo que Tu és Você me libertou Feliculado Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Tu és bom